salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada estamos aqui novamente na cidade zumbi do paulinho rapaz estamos hoje aqui né sem nada para fazer até este exato momento e como sempre a gente vai ano andando e vamos ver o que vira sempre assim vamos ver o que que dá sobreviver sobreviver e sobreviver ao meu parceiro tu vai descer não olhando o net foi eu tô no mapa aqui para eu não te digo que vou te falou carolinha é tá querendo carona mas eu não vou descer não cara você vai subir não vai também eu vou do marcar complicado em um cara que dá carona é ruim pra mim isso aí é ruim rapaz que dá carona que dá carona né maluco é da carona é fazer o que né gente triste essa vida da carona para mim tem que andar de a pé sozinho normal né como sempre pode descendo aqui não mora não chega lá na cidade de novo eu tenho uma tinha maneira tá na garagem minha motinha que eu estou comido aqui caraca tô com uma comida ainda só uma comida é pouco e olha parece tapada aqui querendo me assaltar porque aqui é assim gente aqui o povo assalto menor tá assaltando sem dói vão boas e jogar um moto sobreviver zumbi você já tem que saber que que você vai tá andando todo dia toda hora vai ficar andando andando da pele a pé triste eu tenho minha casa também cara mas minha casa lá tá trancada lá mas tenho que pegar um z em tem cílios para mim abrir minha casa entendeu embora atravessar esse riozinho aqui né que esse aqui não lembro se esse trem tava aí não lembro não eita nós sobe rapaz tá louco tá mergulhando aí até até que hora estimaria quase que eu falei isso aqui viajei me diz o que é que eu faço fica sem você precisava de alguns itens mano para mim abrir minha casa novamente tem que abrir minha casa novamente era trancada tem uns dias né existe eu vou dar uma procurada para ver se eu acho esses itens é bom demais bom demais da conta suíta sabe cachorro do mar está machucado aí ali ele ele parecia que tava machucado eu tenho remédio que remédio que dá para ele parar de ficar machucado será bandagem bandagem chovei eu tenho morte só não tem bandagem que merda vocês estão descendo não está subindo eu vou lá para baixo tá bom tchau horinho só acabar lá nesses caras estão juntos sorte que eles estão juntos não eles iam ver só eles viu só porque eu sou brabo até agora zumbizinho tá ali na frente pegar um trem na mão aqui passou o carro no zumbi machado já tá calipau nesse carrinho marco da calipau ao marco veio o tchá 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 não sei se que eu vou de a pé não sei se eu pego a minha morte eu acho que eu vou de uma rotina não sei se eu já pensei se vou de uma tinta nas dúvidas zumbi caído aqui a dormir né tá morto eu acho que tá morto o cachorro velho tô mesmo chega aí acho que tem uma caixinha de ferramenta de negócio aqui ó o zumbi aqui no fundo tem uma caixinha de medicação aí é aí ó tá vendo aí medicação aí ó mas tem um medicamento para tudo já levou um livro de mecânico eu já li já li já chama ali fora ali é novo aí na cidade é recém experiente cara é então cola comigo que eu vou te ensinar sobreviver na cidade teneblosa calma aí na hora que você for batendo bate muito perto não se não acerta os amiguinhos entendeu entendeu na hora que você for batendo bate muito perto não se não acerta os amiguinhos é bora andar vou pegar uma motinha para andar vem cá uma motinha para andar com esse cara aqui eita zumbi sem vergonha minha única ixi cadê minha moto aqui não aí tá louca minha moto aqui não você não tem nada para bater no zumbi não cara tem nada vem cá que eu vou te dar alguma coisa aqui deixa eu ver o que eu tenho para te dar não eles estão morrendo de novo pô é fácil pega o martelinho que eu botei no chone ó bate neles com o martelo bora indo para hospital ali pegar medicamento ixi errei tá de sacanagem não consigo usar o bagulho em armas pô em armas como assim arrasta até arma armamento aí embaixo armamento não tem usar não é armamento entendeu né entendeu mais um tchau obrigado né outro eita e também tchau obrigado também os outros aqui tchau tchau entendeu o zumbi ficar resmungando tá batendo nesse com lanterna cara tem que bater com martelo é tudo mais eu fui lá no hospital procurar medicamento vamos lá vem aqui tá com sede aí cara não ganhei um negócio aqui tá com sede não não tá me ouvindo hein que negócio você ganhou prendendo um negócio aqui tá pois eu que sou doido um ponto de habilidade coisa boa isso é bom é melhor aí a resistência para correr correr o cara saiu rapaz tá louco hoje o cara tava odeando eu do nada sai pois eu que sou louco não hein ai meu deus foi no hospital ali você pega o medicamento né se bem que já tenho mas quanto mais melhor como é que a sua caminhada é grande a caminhada é grande eita esse eu vou me dizer o que é que eu quero ficar sem você não chegando também ali na frente aos baixando que é só prei parece que o hospital tá mais longe é isso gente será que eu tô no lugar errado aqui hoje antes que eu tô aí quando o lugar errado só pode lugar nada vive aí tá lugar que aí sei que eu tô andando 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 um lugar no aleatório que eu não tenho nem nada hospital opa quase caiu vai cair não eita foi mas é burro mesmo os rapazes daqui tá escondendo de mim só porque eu cheguei tá tudo com o meio de mim na dica de nada lá de outro aqui a dica de nada esse outro aqui na dica de nada também rapaz não quer tem nada para mim não é outra difícil tá lá a louca eita rapaz não tem nada aqui velho tudo sem nada e acho que faliram não deram uma falida aqui no hospital em pegar tudo que tinha mais nada para mim lá veio nada feita do outro nem zoando tá vindo nada e nada também gozo existe seu hospital aqui desistem na pegaram foi a tu pegaram foi a tudo sobre o foi a na passados quando eles aqui né de lei de lei é de lei passar aqui de a oba cachorro velho colar rapaz chuchu beleza certinho legal a vi nada cara não tá vindo nada que a ave até agora não vem nada que isso é isso que isso deixa eu ver esse lixo aqui tem alguma coisa que eu quero ver esse lixo ao lixo veio é só passar a oba a oba chuchu beleza tempero já tenho não quero tirar com a mão para cima oi mas não pode não tô fazendo falta falta para você agora que nós vem na porra não quer pegar não é complicado em como cá tá complicado acertar olha só merda comer e cara só de uma boinha na lagoa isso aí mano na correria só tem azar aqui pô nunca vem nada para mim sem que o vazio tem nada aqui também cara não vem nada aqui não veio nada lá embaixo também não vem nada também não lembra vocês estão só eu tô mano então bora andar só e bora andar juntos todo mundo tá bora andar todo mundo junto só bora andar todo mundo só junto só junto tudo é bora mesmo vou para onde agora é o que eu tenho que ter um pouquinho ó aí mesmo esse tá ruim de lute em tá doido para cá aí bala não é que eu vou pelo menos nada interessante tem pô já vai olhar e ela já vim falar que ver o bala né eles não sabe que tu armado vai ser eles a pronta por hora de hoje eu vou ver lá na frente eu vou ver aqui ó e ó outro local gente a outra ficar bom que você vai subir aqui eu nunca consigo vai na cagada tem vez que não consigo também não não lá de zoeira isso essas paradas aqui em cima tem é difícil ver essa caixinha veia aqui no chão e meu trenzinho bom na verdade extremo é que eu não uso é de cabra a parte tem que você via mangueira e vocês não foram usar a gente uma pra mim mano tá aí agora vão pra onde vamos para ontem tem nada é difícil não não é para alguém que alguém quer o livro dia pai alfaiataria aí ó aí bora andar bora procurar trem que aqui tá miado porra tá ruim pra cara é que se é ruim demais na delegacia ali mais delegacia muito escuro cara não guarda não muito escuro consigo ver nada o outro foi de beijo como que é seu nome o zé equipe eu mesmo ai carai eu não gosto de ver aqui não cara muito escuro e que é muito escuro nossa escuro demais tô vendo é nada pra eu vou me fazer agora a minha mão tá aí ó eu tô vendo é nada porque não tenho faroleta não é nada que eu vou virar churui tua wilber a churui eu vou virar churui eu vou virar churui eu vou virar churui é gente desiste tem nada aqui atrás tem buru cura chururu cura chururu cura chururu nada ai meu deus do Olha o zumbi, zumbi tem pra dar e vender também. Agora passar no lugarzinho ali, né? Mano, hoje eu consegui livro de medicina, velho. É mó cagada. Pô, essa é a cagada mesmo, hein? Pelo menos uma coisa boa, mano. Porque não vem nada no loot. Pois é, tá sem nada. Oxe, filho, sai daí. Ó, o zumbi vai tomar de morador. Tchau, obrigado. Próximo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vasculhando a bomba ali de combustível. Por enquanto eu vou matando o zumbi, né, velho? Matar esse zumbi zera de boeira. Bandeira velha de primeira já foi. Aí é foda. O zumbi toma uma e borca. O zumbi tomou, nem sabe da onde, rapaz. O tanto do zumbi aqui, velho. Tá louco. Vixe, dois coelhos e uma cagadada só, você viu? Ah, vem cara o tanto do zumbi, velho. Tá louco. Olha lá. Olha o tanto. Tá louco. Apareceu um monte. Não faz aparecer não. Eita, nós. Quase da merda. Tô mancando. Acho que pegou de mim. Vamos basculhar aqui as caixinhas aqui. Aí se vem uma metralhadora. Já pensou? Uma doze. Caraca, doze. É só uma, hein. Mas acho que não vem. Muito filho. Muito lá. Vem nada interessante pra minha pessoa. Nada de interessante. Opa, vem uma arma. Uma arma, uma arma. Uma arma é bom demais. Toda uma merda aqui, hein. Nada de nada. Não tem automóvel não, cara. Pra nós andar. Tem nada, mano. Tô começando a juntar combustível pra hora que comprar uma. Com certeza, é isso aí. Chuchu, beleza. Tem cara, tem uma moto, mas não tá na garagem. Que nem sei que é. Pra que serve em choque, mano? Nem sei, acredito? Rapaziada, o loot aqui tá uma merda, hein O loot aqui tá uma merda Hoje não foi um dia de sorte para o Zé Prequenta, chave mix eu quero Cadeada eu quero Hoje não foi um dia de sorte para o Zé Rapaziada, então, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar pra um próximo Vídeo aqui, ver o que vai dar bom pra nós O zumbi vai me matar O zumbi vai me matar aqui, cara Ai, caralho Vamos deixar o próximo vídeo aqui, rapaziada Pra ver o que vai virar daqui pra frente Porque agora não foi bom, mas daqui pra frente Pode ser melhor ainda, né Ou pior ainda, não sei, né Só deixa eu tomar mais uma água aqui Que a água tá problema Fechou, rapaziada, tomo junto Valeu, falou Rapaziada, hoje não deu bom Hoje não deu bom Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau